Podcast Semana da Saúde. Apresentação, Francisco Barbosa. Bem-vindo, bem-vindo ao podcast Semana da Saúde. Eu sou Francisco Barbosa e aqui vamos falar sobre a importância de cuidar da saúde, principalmente em tempos de pandemia. Vou bater um papo com diversos especialistas, colocando sempre em pauta os cuidados com a saúde, na prevenção de doenças e a importância de fazer exames e ter a vacinação em dia. Neste episódio, eu converso com o médico alergologista e coordenador técnico do Projeto Brasil Sem Alergia, doutor Marcelo Bossuar. Doutor Marcelo Bossuar, muito obrigado pela gentileza de estar conosco para esse papo aqui. Seja bem-vindo. Eu que agradeço, Francisco Barbosa. Muito obrigado. É um prazer conhecê-lo pessoalmente. Realmente uma grande honra e emocionante também. Coisa boa. Mesma coisa para nós aqui. Querendo saber mais sobre a sua especialidade, onde o senhor é um craque. Eu vou começar no começo. Perfeito. O que é alergia? Então, alergia é uma resposta exacerbada do organismo a substâncias, a proteínas que ele não deveria, de certa forma, responder de forma tão agressiva. Seja produto químico, alergia alimentar, alergia à poeira, ácaro, mofo. Como é que eu sei que o que eu tenho é uma alergia e não uma outra patologia? Quando você começa a ter sintomas que, de certa forma, saem da normalidade, o paciente começa a ter uma obstrução nasal, a ter uma coriza, que é a saída de secreção, com muita coceira no nariz, também coceira nos olhos, o paciente começa a apresentar placas avermelhadas no corpo, ele começa a apresentar sintomas no intestino, tem diarreia, tem náusea, tem vômitos, tem dor no estômago, ou seja, alguma coisa está errada. Principalmente quando ele entra em contato com alguma substância que, porventura, possa estar associada àquele quadro de hipersensibilidade. Então, por exemplo, às vezes o paciente começa a se alimentar em determinado alimento, é muito comum o paciente ter alergia ao leite. Leite, trigo, soja, cacau, amendoim, são os alimentos que causam 95% dos processos alérgicos alimentares. O senhor pode repetir? Porque são alimentos de todo dia na nossa mesa. É verdade. Leite, trigo, soja, cacau, amendoim e camarão. Eu esqueci do camarão. Isso tem aumentado até por causa da questão dos defensivos agrícolas. Existe um pesquisador que, inclusive, meu amigo, o professor Beno Atano, da Universidade de Minnesota, e nós, recentemente, estivemos discutindo isso numa live, falando sobre a influência dos defensivos agrícolas na alergênicidade, ou seja, tornando os alimentos mais alergênicos e fazendo com que o paciente, então, tenha reações mais graves a processos alérgicos. Então, o paciente, por exemplo, que faz uso de algum alimento e começa a ter sintomas, começa a aparecer aquelas placas avermelhadas no corpo, em alto relevo, começa a ter falta de ar, começa a ter tosse. Ou seja, são sintomas, realmente, de alerta para que o paciente possa estar desenvolvendo uma alergia alimentar e, justamente, esses sintomas de alerta, eles são muito importantes que você identifique, que o paciente identifique, porque a alergia alimentar mata. A alergia alimentar leva o paciente, muitas das vezes, ao óbito, devido às reações chamadas de reações de anafilaxia, reações anafiláticas, que são reações muito graves. O senhor tem dado aí, como exemplo, uma sequência de sintomas que a pessoa com alergia pode ter. Mas sempre vem um conjunto de sintomas quando a gente tem alergia ou pode ser apenas um sintoma que dê a sinalização da alergia? É, nós estamos falando muito de alergia alimentar porque eu estou me atentando à gravidade da alergia alimentar, porque mata. E é muito importante essa sua pergunta, porque, muitas das vezes, o paciente espera ter inúmeros sintomas, espera ser polissintomático e ter vários tipos de problemas, mas, muitas das vezes, a alergia alimentar, ela começa, às vezes, com uma tosse, ela começa com uma diarreia, ela começa com o aparecimento de uma placa avermelhada no corpo, não necessariamente precisa ter todos esses sintomas. Certamente, quando você tem dois ou mais sintomas, é um sinal de vermelho, é um sinal de gravidade, onde o paciente precisa procurar de imediato a unidade de emergência. Mas, mesmo tendo um sintoma, tem que procurar, realmente, o atendimento médico para que seja feito o diagnóstico e não evolua para a forma grave de alergia alimentar. Doutor Marcelo Bossois, em termos de Covid-19, muitos dos sintomas que o senhor me deu aí são sintomas de quem contraiu também a Covid e sentiu esses sintomas. Como diferenciar uma coisa da outra? Você sabe que sempre houve uma confusão muito grande entre alergias, resfriados e gripe, e agora o Covid-19. Porque a alergia realmente é muito parecida com o resfriado, mas o resfriado é causado por vírus mais simples, como o rinovírus, adenovírus, o vírus social respiratório, que causam, realmente, sintomas de resfriado. Mas o importante é que o paciente que tem um processo alérgico, ele aumenta a possibilidade de se infectar com o vírus. Ou seja, o ambiente da mucosa do alérgico é um ambiente de inflamação, é um ambiente onde você tem uma vascularização maior. Essa vascularização, por difusão passiva, faz com que os vírus penetrem com mais facilidade dentro do organismo do paciente. E, além disso, o paciente alérgico, ele tem as chamadas proteínas de adesão, que são proteínas que ajudam a penetração do vírus. Ou seja, é como se fossem ganchos. O vírus, ele entra em contato com o nariz do alérgico e essa proteína puxa o vírus para dentro e faz com que o vírus, ele entre. Então, por isso que um paciente alérgico é um paciente sempre resfriado, sempre gripado, sempre com um problema infeccioso de saúde. E, muitas das vezes, a gente não consegue definir aquilo que é alergia somente ou que está, realmente, agravado por uma inflamação, por uma infecção viral. E, em relação ao coronavírus, é importante nós deixarmos claro que ainda não tem estudos científicos demonstrando essa ligação, como tem com o vírus do resfriado, como tem com o vírus da gripe. A gente sabe que um paciente alérgico tem muito mais chance de ter resfriado e gripe do que um paciente não alérgico. O coronavírus ainda não sabemos. Os estudos ainda estão saindo e, daqui a algum tempo, nós teremos um consenso. Mas todo cuidado é pouco e, provavelmente, é lógico, é importante nós deixarmos claro, provavelmente, esse paciente teria uma chance maior de pegar coronavírus, paciente que é alérgico. Por isso que, se você é alérgico, se você tem alguma rinite, alguma sinusite, alguma asma brônquica, algum problema respiratório, levando em consideração o modelo da gripe, faça também o tratamento da alergia para que você não pegue com mais facilidade, supostamente, o coronavírus. Falamos da questão da alergia, como contraí-la e quais são os sintomas, enfim, da parte que nos assusta, estamos expostos aos processos. Agora vamos falar da parte boa. Como tratar da alergia? A alergia tem cura, tem tratamento? É facilmente identificável por um clínico geral, por exemplo? Então, o clínico geral é o herói da medicina. É aquele que resolve 95% dos problemas, é aquele que carrega piano, que faz tudo. Eu realmente... Meu pai é clínico geral, é geriatra, entendeu? Eu tenho uma pessoa... Tem um exemplo em casa. Eu sei que realmente o clínico geral trabalha muito e é aquela pessoa que tem a visão eclética. Certamente, procurar um clínico geral para uma primeira abordagem sempre é muito importante, até porque nós precisamos fazer a diferenciação de alergias e não alergias. Depois que o clínico geral, então, fizer essa abordagem e, então, selecionar aquele paciente alérgico, aí busca um especialista, ele vai fazer o teste alérgico, ele vai buscar outras evidências que possam estar corroborando para o quadro clínico e iniciar um tratamento adequado. Mas fala-se muito em vacina de coronavírus, de covid-19. Mas pouco está se falando das outras vacinas respiratórias. E existem vários estudos que mostram quem se vacina contra pneumonia, quem se vacina contra gripe, tem menos chance de complicar o coronavírus. Então, você que é alérgico, você que já tem uma imunidade desregulada, você que já produz anticorpos que te causam alergia e que não estão te fazendo bem, então, você já fazer uma proteção adicional dessas vacinas é algo realmente muito importante e fundamental. Agora, com o diagnóstico da alergia, a gente precisa, então, ser específico no teste. Ou seja, a gente faz o teste alérgico, identifica quais são os alérgicos que causam o processo alérgico, o ácaro, a poeira, o mofo, o fungo, o pelo do animal, o mosquito, tem muitas pessoas que têm alergia de pele à mosquita. Agora, nós estamos no verão, aquelas alergias que causam feridas no local que abrem, fazem bolhas, né? E que podem, muitas das vezes, infectar e causar até problemas mais sérios. O pólen, aqueles pacientes que estão nos ouvindo da região serrana ou regiões, assim, com clima mais temperado. E, identificando isso, a gente pode fazer um tratamento associado à medicação, que são as vacinas dessensibilizantes. Ou seja, a vacina dessensibilizante para o processo alérgico, específica ao alérgico, é o único tratamento que muda a história natural da doença, é o único tratamento que ensina o organismo a não ter mais o processo alérgico. Então, é muito importante o paciente entender que não é só de remédio que se trata a alergia. As medicações são importantes, as medicações salvam vidas, devem ser feitas, mas a metodologia específica do alergologista é justamente mudar a condição clínica do paciente. É ensinar o paciente a não ter mais o problema para que ele não consuma mais remédio. E a única forma de você ensinar esse paciente a não ter mais o problema é fazendo justamente a vacina, a imunoterapia específica associada ao controle de ambiente, retirando tudo aquilo que tenha alérgico, como tapete, cortina, carpete, edredom, bicho de pelúcia e principalmente o colchão e travesseiro, forração do colchão e travesseiro com material impermeável do tipo Napa, PVC, se não tiver condições, compra um plástico grosso mesmo, envolve o colchão e travesseiro, bota Silver Tape ali e está tudo certo, mas o que é necessário é que você evite o contato das suas vias aéreas com o colchão e travesseiro, que ali tem muito acro, ali tem muito mofo e o acro e mofo gostam da sua pele, gostam de queratina, tudo que é a base de pele, penas e pelo, ou seja, a base de queratina, o acro adora, então seu colchão e travesseiro é uma fábrica de acro. É tão verdade isso que o peso do colchão e travesseiro dobra de tamanho depois de 5 anos, ou seja, você tem, você compra um travesseiro, por exemplo, de algumas gramas, de 200 gramas, 300 gramas, não sei, depois de 5 anos ele está pesando 700 gramas por causa da quantidade de pele, ácaro, fezes de ácaro e tudo que é porcaria de alérgicos ali dentro. Então é importante fazer essa barreira que primeiro você vai deixar de alimentar o ácaro, que é o principal causador do processo alérgico, e segundo, que você vai evitar justamente que o seu nariz entre em contato com esses alérgicos. Controle do ambiente, dieta e vacinas e a pessoa que segue esse regulamento com aspas, pode ter uma vida normal. Pode, mas foi até importante você falar na questão da dieta porque existe uma confusão muito grande entre sensibilização alimentar e alergia alimentar, que são duas situações completamente diferentes. Então tem muita gente que às vezes pede para o médico que não é da área e o médico com uma boa intenção acaba acatando o pedido do paciente e pede os exames lá já específica para o leite, para o café, para o trigo, para a soja, para o cacau e às vezes dá positivo. Essa positividade que vem no teste alérgico, que vem no exame de sangue ou qualquer exame que o médico vier a pedir não necessariamente indica que você deve retirar o alimento. Indica que você é sensível. se essa sensibilidade positiva no teste ela estiver associada a sintomas alérgicos, aí sim você é um paciente alérgico. Mas se ela não estiver somente está positiva, você faz uso do leite. Por exemplo, hoje existe uma grande moda de glúten e leite. Todo mundo quer tirar leite, todo mundo quer tirar glúten. O leite é um alimento muito nutritivo, é um alimento essencial para a nossa vida. Nós precisamos do leite para manter nossa estrutura corporal, mas todo mundo quer retirar o tal do leite, porque diz que para não tomar leite a vida vai melhorar e também vai deixar de ter alergia. Então, às vezes faz um testezinho alérgico que dá positivo ao leite, mas o paciente que toma leite não tem absolutamente nada, mas retira preventivamente. Isso é um grande erro, é um grande problema, porque se o paciente é sensível e não tem sintomas e se ele retira o leite, aí sim ele pode se tornar um alérgico ao leite, porque ele não vai estar dando todos os dias um alimento que vai estar causando uma tolerância no organismo dele e vai estar assim evitando então um processo de alergia. Então é muito importante nós deixarmos claro que essas dietas de retirada de leite, de glúten, isso é tudo modismo, tá bom? Precisamos deixar claro aqui os ouvintes para sempre procurar um especialista e conversar com ele e ver o momento certo realmente retirar o alimento. Fico feliz, adoro leite. Doutor Marcelo Bossuar, estamos perto de fechar o nosso papo aqui, ficaria o dia inteiro conversando com o senhor, mas eu quero saber o que é o Projeto Brasil Sem Alergia. O Projeto Brasil Sem Alergia, ele é um projeto que foi criado há 15 anos por mim e por minha esposa, a doutora Patrícia Schlinkert, nós tivemos a oportunidade de iniciar atendimento de comunidades carentes na Baixada Fluminense e a partir dali o projeto cresceu muito porque a verdade é que o atendimento da alergia sempre foi elitizado, porque é muito caro o paciente buscar um médico particular ou médico do convênio, pagar o teste alérgico, pagar a vacina, pagar tudo mais. Então, nós começamos uma parceria com a Cruz Vermelha para o atendimento menos oneroso, ainda não temos como manter o atendimento totalmente gratuito. Ele é parte oneroso e parte gratuito, mas pelo menos algum tipo de inclusão social a gente está fazendo, aumentando mais ainda o espectro de atuação do projeto. Recentemente, fundamos a Associação Brasileira Beneficente de Apoio Alérgico, a ABBA, e a ABBA justamente vem para melhorar ainda mais a nossa capacidade de atendimento e fazer com que a gente, através de renúncia fiscal ou de algum tipo de incentivo governamental, a gente consiga atender até aqueles que não têm condição nem de pagar um procedimento, seja qual for. Quem quer fazer contato com o projeto, tem algum endereço eletrônico, alguma maneira de fazê-lo? Visita o site www.brasilsemalergia.com.br Nós temos também a nossa página no Facebook, Brasil Sem Alergia Oficial, e também no YouTube. É só colocar no YouTube o Brasil Sem Alergia. Eu respondo muitas perguntas de pacientes no YouTube, temos já 23 mil inscritos, e 3 mil e 500 views de pacientes que nos perguntam sobre assuntos de saúde, coisas muitas das vezes simples, que a gente às vezes nem percebe que a gente está fazendo uma diferença tão grande na vida daquele paciente que nos pergunta através do YouTube e do Brasil inteiro. Então é algo realmente muito positivo e a gente faz com satisfação. Nosso podcast, Semana da Saúde, foi motivado pela Semana da Saúde que fazemos pelos municípios do Rio de Janeiro e que abraça com muita felicidade o Brasil Sem Alergia, que é tudo que a gente quer, né? Uma saúde inclusiva, uma saúde que abraça quem pode e quem não pode pagar por ela. Médico alergologista e coordenador técnico do Projeto Brasil Sem Alergia, doutor Marcelo Bossuar. Esse é o primeiro de muitos papos que teremos, hein? Aguardo o próximo. Muito obrigado, Francisco Barbosa. Agradeço. Muito obrigado pelo convite. Podcast Semana da Saúde Apresentação Francisco Barbosa